Oi, gente! Como vocês estão? Seja bem-vindo mais um vídeo aqui do canel! Olá, meu Deus! Gente, olha só, é o seguinte, resolvi abrir esse vídeo de maluco. Faz quase dois meses que eu não posto nada aqui. E vamos de Arrume-se com a gente, com as minhas amigas do Panayela, a Duarte. Também tem um canal com a Dudinha, que também tem um canal, né, Duda? Você pode ter? Eu posso também. Mas também tem. Gazones, Rainha dos Rios. Rainha dos Rios, ativo no YouTube. E ela, Vivi Morena! Eu vou me arrumar aqui num ônibus, porque a gente veio do Rio de Janeiro pra São Paulo, no evento da Gabire, né? É verdade. E assim, a gente não ia vir arrumado, porque senão a gente ia chegar lá só o pó. Tá se arrumando aqui. Eu nunca me arrumei num ônibus, vai ser a primeira vez. Vocês já se arrumaram no ônibus, já? Não. Não? Faz sempre quando eu tô em Tombeira. Ah, é. Eu tô em Tombeira. Ela, Santora. A sua idade não é até que nem as ondas do mar. Tá assim, ó. Brincadeira, é meme. Mas enfim, ó. Vão curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo no canal. Porque se esse vídeo der certo, eu vou ficar engatilhado pra voltar. Aí eu vou trazer vídeo pra vocês. Porque quando ela tá muito alta, a gente tem que valorizar o nosso conteúdo, né? É verdade. Gente, quando eu visei preparando a minha pele, ó, passei esse negocinho aqui da Mubi Rose, essa bruma. E passei também esse primer aqui. Primer. Tipo um detox da bruma. Gente, tu tá tenso? Foi a parte mais fácil, né? Eu quero ver a sombrancelha e agora eu vou fazer. Ainda bem que a bênção, pra ser um pouquinho uma casa já. Eu sou um pouquinho careca aqui. Mas assim, é poder ajustar, mas é tenso. Porque elas tão aqui, eu tô só vendo, mas eu não peguei pra fazer ainda. Olha lá o Eduardo de Mojo e Tesoura, como é que tá? Nervoso. Ai, gente, meu Deus do céu, vou no Pedrinha. Vou no Pedrinha. Gente, como pode? Olha, o talento vem de berço. A Vivi, gente, tem esse delineado dela com uma passada no ônibus. É o quê? Olha, a Nayala, tá fazendo o que, amiga? Tá esfumando? Eu, com bronze. É o quê? Eu vou fazer nada demais com bronze. Nada demais da Nayala. Delineado, rímel, cilhão. Parece que eu não vou fazer nada. Eu. Tô pronto. Gostou? Eu vou com uma pele mais minha cara, sabe? Acnes, acnes, hashtag, me aceito. Vou misturar minha base, gente, porque não tá do meu tom. Vou dar uma misturada pra começar a passar. Vou parar de enrolar, porque vai ficar rolando muito. Daqui a pouco a gente tá lá em São Paulo já. Mentira, que deve ficar mais duas horas em São Paulo. Mas, ó, esse anus é uma delícia, gente. Vocês têm que ver o ônibus como é que é. Tenho certeza que se fosse num ônibus lá da rodoviária Novo Rio, eu não ia conseguir estar sentado. Porque o ônibus ia tremer tanto. O ônibus ia tremer tanto, meu amor. Que eu ia tentar fazer uma maquiagem artística. Porque ia ficar assim, ó, uma maquiagem. Juro pra vocês, vocês têm que levantar a mão pro sonho e a galera cegar bem. É que é um tipo enfriciado, né? Pois é. Ó, pra passar meu primer, que eu não passei o primer também. Eu passo o primer, mas não muda nada. Pra mim, não muda nada. Não é uma parceria, mas pelo canal a gente poderia me patrocinar. Botei minha turquinha de cetim. Não quero te chamar de boa de base. Agora vamos pra sobrancelha. Ai, meu Deus. Treme, 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 treme. Ó, a gente fez um aqui. Uh, meu Deus. Deus me livre. Múrgico, gente. Vou ajeitar aqui. Fala o que que rolou. Ela passou o batom, gente. É nada. Ela passou o batom errado, gente. Poxa. Nossa. Caraca. Ela tá me esperando por isso, né? Eu tava rezando pra dar alguma coisa de errado. Me desculpa pra poder mostrar que você era humana, né? Porque eu imaginei que era um robô, gente. Uma máquina de maquiagem isso aqui. Delimitando. Vivi Morena pediu ajuda. Todos estão na fila. Gente, eu tremei minha base. Meu Deus, eu tô tremendo muito. Vocês conseguem ver o ônibus tremendo? Vocês têm uma noção. Vou passar na testa. Deixa eu fazer aqui com vocês. Não vou fazer muita coisa, gente. Porque, sei lá, tomou um ônibus também, né? Então fica complicado. Mas, ó. Só passei base e um pouquinho de coletivo só e já tô satisfeito. Mas eu vou fazer mais coisa ainda. Eu vou passar contorno, mais um coletivozinho pra dar uma iluminada. E é isso. Gente, tô ficando quase pronto. Ó, o velanão é demais. Você vai usar o delineado, né? Delineado, língua, cílio, batom. Mas eu parei de fazer o quê? 70%, né? Ó, gente. A Frazão tá com honra de maquiagem. Tenho certeza que a Frazão vai querer tatuar essa maquiagem na cara. Eu vou nem lavar. Ela vai pro Rio de Janeiro, sim. Vai gravar stories e reels com essa make-up. A Vivi, gente, uma nova mulher. Ela tá passando o delineadinho dela. Tá de boa, amiga? De boa. Minha amiga tá pronta já, né, Vivi? Não, foto delineada. Foto delineada da gata. A Duda também tá pronta. Fiz a maquiagem em cinco minutos, gente, a dela. Eu também tô. Fiz os meus cachinhos já, já. Pois é, agora vou colocar roupa. Mas, claro, chegamos. Aí é o lugar que a gente vai, gente. A gente tem pouco a roupa. Todo mundo deitado aqui, ó. Todo mundo deitado na maior zona. Mas é sobre isso, né, amor. Canta, amiga, pra dar fila no meu vídeo. Dixi, a Sara cantar muito. Foto, só ri. Tá com dinheiro, né? Só ri. Tá com dinheiro. Que isso? Caraca! Pelo amor de Deus. Me dá uma só, por favor. Te imploro. Olha, mano. Eu tô até manco, gente. Tavarete, você sabe que eu sempre te amei. Nunca falei mal de você. Uma notinha dessa no meu bolso. Volto pro Rio de Janeiro. Feliz Gilberto. Isso é de verdade? Vai ser mal de amor. Tá. Se não, a Polícia Federal ia abrir o meu vídeo. Ela ia em casa. Vai escolher. Onde você tirou isso tudo? Aqui, eu continuo. Não arruma isso comigo. Tá todo mundo saindo do ônibus. E a gente aqui, ó. Ainda vamos colocar a roupa, gente. Ó, gente. Tô de cueca aqui, porque eu tô trocando a minha roupa. Nossa, parece que tem uma perna de grilo, né? Mas eu tenho mesmo. É verdade. Ó, a gente chegou. Não tem ninguém. Caraca, Vivi morena. Que gata. Diretamente de Paris. Ó. Olha a minha amiga como tá linda, gente. Parece outra pessoa. Vou usar essa calça aqui, gente. Que o Wallace que fez, porque ela tinha manchado e delineado. Aí ele foi e personalizou. Eu amei. Ele até escreveu meu nome aqui, ó. Ustad. Incessa, gente. Ah, essa calça aqui é tudo. Porque não se coloca cinto ou não, né? E eu espero que... Como eu não comi, minha barriga tá mais bonitinha. Ó a entradinha do gato. Se eu tivesse comido nessa viagem, a barriga tá que nem um colchão. Que nem um pouco. Vou colocar meu cropped, que eu vou de cropped, né? Que nem aguenta o frio de São Paulo. Esqueci, gente, de finalizar o vídeo, pelo amor de Deus. Todo mundo tá dormindo já. Frasão tá dormindo. Já tirei a maquiagem. Tando voltando já pro dia. A festa foi tudo de verdade. Eu postei essa história lá no meu Instagram. Se vocês não me seguem, vocês tem que ir lá seguir. Porque aí vocês vão ver melhor. Nossa, essa história aqui é perfeita, né? Enfim, deixa muito like se vocês querem que eu volte. Chegou no Mac? A gente parou no Mac, ó. A gente parou no Mac pra comer. Tá todo mundo aqui, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Deixa muito like, se inscreve no canal, tá bom? Porque se tiver bastante view, bastante like, eu volto pro YouTube, prometo. Aí eu trago bastante conteúdo legal, porque eu tô meio desmotivado com essa rede social aqui. Pra gente ser assombrado. Eu conto com vocês. Beijo. Ó, como é que eu tô vindo no Mac, gente. Já finalizei o vídeo, mas temos que mostrar pra vocês como que é a realidade de um pós-rolê. Ó. Ai, ai.